Nesse vídeo eu vou mostrar como colorir vários corações pode ser relaxante e satisfatório. Olá, eu sou a Letícia, ilustradora, experta em como pintar com lápis de cor. É um prazer receber vocês aqui no meu canal. A cromoterapia é basicamente o uso das cores como um meio terapêutico para tratamento de condições físicas e emocionais. Aqui no Brasil ela já é reconhecida como uma prática complementar a cura desde 2018 pelo Ministério da Saúde e pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, desde 1976. E na cromoterapia se usa justamente as cores do arco-íris. Então hoje em dia, com todo o cansaço, a ansiedade que a gente vive nesse mundo nosso, procurar por uma solução para esses problemas, vale buscar todas as ferramentas que tem à nossa disposição. Então fiquem aqui comigo até o final e aproveitem essa jornada. Para começar, eu gosto de separar todo o material que eu vou usar, deixo tudo à disposição, na minha mão e já num lugar confortável. Lembrando, pessoal, que eu não sou terapeuta nem psicóloga, muito menos médica. E aqui é só uma ideia de dividir com vocês a minha paixão pelo lápis de cor. E como uma atividade extremamente agradável e que, para mim, é muito terapêutico, é muito relaxante. Então eu espero que vocês compartilhem, aproveitem e aprendam alguma coisa aqui comigo. Essa ideia aqui, essa ilustração que vocês estão vendo, ela é só uma ideia de como trabalhar esse tema dos corações e das repetições. Mas é claro, o desenho é de vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, não é mesmo? Então vocês podem reproduzir essa minha ideia aqui, ou criar outros corações, sequência, ou nada muito elaborado apenas para ter essa prática da pintura, tá certo? E eu também escolhi os corações porque eu acredito que tem uma memória afetiva muito agradável. A gente associa a filmes românticos, a toda a ideia de amor, de namoro, até aquele namoro da adolescência, aquele primeiro amor. E também acho que é um dos primeiros desenhos que a gente aprende quando é criança, né? Junto lá com o bonequinho palito, com a árvore, a florzinha, aquela casinha básica lá de teto e um quadrado, enfim. Então, isso ajuda também nesse bem-estar e tudo isso. A outra coisa que é a repetição aqui, né? Eu coloquei vários corações em que vocês vão ver que eu vou trabalhando com as cores do arco-íris. Eu acho extremamente relaxante a repetição porque é o seguinte, ao mesmo tempo que você tem que ter uma certa tensão aqui, ao mesmo tempo a gente relaxa porque não tem que pensar muito. Então você pinta o primeiro pensando um pouquinho e já entende onde é que vai ali o brilho, onde é que vai a sombra. E aí os próximos começam a ficar mais uma coisa meditativa, né? Tem que prestar uma certa atenção, tem que te desligar das outras coisas. Vocês podem até perceber que eu coloquei aqui de fundo essa trilha sonora, calminha, tranquila, sem voz, sem letra. Mas normalmente quando eu estou fazendo os meus trabalhos profissionais, eu gosto muito de escolher, eu tenho algumas playlists temáticas e aí vai do gosto de vocês. ou também eu gosto muito de podcast, mas numa pegada documental, assim, que tem uma certa cadência, me ajuda muito a manter essa concentração. Que parece que hoje, assim, com internet, televisão, é tudo tão estimulante que a gente tem até muita dificuldade de manter a tensão numa atividade mais básica, assim. Mas eu vou dizer pra vocês, eu prometo, vocês querem aqui até o final, vocês já vão ficar um pouco mais tranquilos e aí é bem importante desacelerar nesse momento que a gente está vivendo da história, porque parece que é tudo tão frenético e a gente fica muito exausto com isso. Agora também uma outra possibilidade pra quem tem oportunidade de pintar em um lugar silencioso, quem mora num lugar, num bairro, numa cidade silenciosa, pode deixar sem som nenhum. Também conheço muita gente que gosta, que acha extremamente satisfatório o barulhinho do lápis no papel, né? Também é uma opção. Ou até mesmo quem mora perto de lugares que tem passarinhos, né? Que tem um verde, uma coisa assim. O próprio som ambiente, te concentrar naquele som ambiente e pintando, ajuda muito. Então, daí também seria talvez uma próxima etapa. A gente está tão acostumado a fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo e isso é tão exaustivo que talvez, né, desacelerar por completo, tirar o som, tudo seja muito difícil, ficar ali concentrado. Então, é talvez uma próxima etapa, eu diria assim, né? Um passo a mais. Então, para que vocês aproveitem, fiquem aqui até o final. O restinho do desenho agora eu vou deixar vocês só com a música para vocês refletirem um pouco sobre tudo que eu falei, ver o que serve para vocês, o que não serve. E nos vemos no final do vídeo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, me conta. Gostou? Trouxe alguns minutos de sossego e paz? Eu espero fortemente aqui sim. Então aí, gente. Pode comentar, dar sugestões aí nos comentários embaixo do vídeo. Não esquece de dar aquele like bacana. Pra dar aquela força ao canal. E principalmente, gente. Se inscrevam. Se inscrevam pra continuar acompanhando tudo que vem pela frente aí. E é isso. Tchau, tchau. Até mais, até a próxima. Espero vocês no próximo vídeo. E também convidar vocês pra dar uma olhada na descrição. Lá eu deixei orientações de playlist, coisas que podem ajudar. E aqui no final do vídeo também. E eu recomendo muito a playlist pra colorir. Se você quer ver algo mais técnico, mais específico sobre colorir com lápis de cor. É ali que você vai encontrar. Tá certo? Até mais. Tchau, tchau.